E vem conferir o que você tem que ficar de olho na temporada de outubro dos animes lá no Japão. E está chegando a temporada de outubro dos animes, que é o outono lá no Japão. Para quem não sabe, as temporadas de anime são divididas em 4 etapas e que são divididas de acordo com as estações do ano lá no Japão. Então, a primeira temporada é em janeiro, depois a segunda temporada começa em abril, a terceira temporada começa em julho e a temporada que a gente está agora começa em outubro. Cada uma, 3 meses. E através desses 3 meses, formando os 12 meses e completando o ano. E como eu já faço uns vídeos desde que eu comecei aqui no canal, eu trago algumas recomendações para você ficar de olho na temporada que está vindo. Então, se o seu anime não está aqui, ou é porque eu não assisti ele e ele é uma continuação, e é isso por isso que eu não coloquei ele na lista. Ou porque ele é uma continuação que eu já assisti na primeira parte e que eu não gostei. Ou se o anime é novo, uma novidade, foi porque eu li a sinopse, vi o trailer e ele não me impressionou para entrar aqui na lista. Pode ser que futuramente eu assista o anime, goste dele, traga a crítica aqui para o canal, mas nesse primeiro momento não chamou minha atenção. Então, eu vou dividir o vídeo primeiro falando das suas continuações, que eu acho que vale a pena você ficar de olho, e depois eu falo das novidades que vêm por aí. Bom, eu vou começar com o anime Spy X Family, que chega com a sua segunda temporada. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando da importância da Anya para o universo de Spy X Family. Como ela é o motor desse universo, como que quando ela funciona, o anime funciona muito bem. E quando ela não está presente, o anime cai um pouco de qualidade, exatamente pela falta do carisma e brilho que essa personagem tem. A primeira parte do anime eu acho ela fantástica, sensacional. A segunda parte, pela falta da Anya, cai um pouco de qualidade para mim, mas continua um anime excelente e que eu recomendo que todo mundo veja. E por causa disso, a segunda temporada não pode ser diferente. Para mim, Spy X Family é aquele anime que ele funciona para público diferente. Para quem nunca viu animes e quer começar a ver animes, entrar nesse universo, eu acho que Spy X Family é uma ótima recomendação. E para quem só quer um anime para passar o tempo, ele também é um anime que passa bastante a impressão boa para as pessoas. É uma boa comédia, com bons personagens, divertido, bom para passar o tempo. Para mim, Spy X Family é um anime sensacional e eu estou muito ansioso para a segunda temporada. E por isso que ele está nessa lista. Vale destacar que em algum momento, quando eu estiver nessa segunda temporada, vão lançar um filme original de Spy X Family. Então até para você que está lendo só um mangá, vale a pena ficar esperto porque vai ter um filme com história original. Que eu também estou muito ansioso. Estou ansioso para a segunda temporada porque eu amo a obra, pela forma como ela me ganhou desde o seu começo. E também pelo filme, que eu espero que em algum momento chegue aqui no Brasil, mesmo que só ano que vem. A segunda continuação que eu coloco aqui na lista seria Tokyo Revengers. Essa continuação é um pouco diferente, porque não é uma terceira temporada da obra. É meio que uma continuação do que estava rolando até agora. Porque a primeira parte dessa temporada lançou em janeiro. E agora essa segunda parte chega para completar essa temporada, posso dizer assim. Eu vou falar a verdade. Muita gente não gosta de Tokyo Revengers, mas eu gostei muito da primeira temporada. O conceito do menino que viaja no tempo e tem a possibilidade de salvar o amor da sua vida. E ao mesmo tempo mudar as coisas, reviver aqueles fatos, mudar a própria vida, chama muito a minha atenção. E a premissa me prendeu. E quando eu vi a obra, os personagens secundários me prenderam. Como o Mike, como o Drakken. Então a partir daí eu queria ver mais. Tanto que eu vi até o live action da obra, de tanto que eu fiquei empolgado. E quando lançou a segunda temporada eu queria muito assistir ela. E eu tenho um crítico aqui no canal e você pode reparar que eu não gostei da primeira parte. Achei que a animação caiu muito de qualidade, a história caiu muito de qualidade e tudo ali em volta também. Mas mesmo assim, eu ainda gosto muito desse universo, desse conceito. E eu quero saber muito como a obra vai progredir. Então por causa disso, eu coloco ainda Tokyo Revengers nessa lista. Porque apesar de tudo, ainda é uma obra que chama a minha atenção. Uma outra obra que eu coloco aqui como continuação. E essa aqui foi até em dúvida de onde eu colocava ela. Se em continuação, se novidade ou se é algo a parte. Seria a temporada final de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. E por que eu falo que eu tenho uma dúvida sobre isso? Porque sim, é uma continuação. Afinal, é a temporada final. Mas não é uma temporada final. Não vai ter vários episódios. Vai ter praticamente um episódio grande. Um OVA, um filme praticamente. E é isso que vai acontecer. E aí vai ser o encerramento de Shingeki no Kyojin. Bom, eu admito que eu não gosto muito de como a progressão da série foi indo. Shingeki no Kyojin foi um anime que foi uma grata surpresa pra mim desde a primeira vez que eu vi. Porque eu gostei muito do mangá. Mas eu achava que o mangá, ele tinha uns traços muito difíceis de querer acompanhar a obra. Ele me cansava muito porque os personagens se pareciam muito. E aí quando eu fui ver o anime, foi uma grata surpresa. Porque o anime é realmente fantástico. Do começo ao fim. E quando chegou na sua temporada final. Quando ela começou a sua temporada final. Ela chamou muito a minha atenção pelo caminho que ela estava indo. Mas achei que no meio do caminho ela se perdeu. Mas assim, se eu pegar na última década. Shingeki no Kyojin é uma obra que tem que ser destacada. Pela sua importância. Pela forma como ela trouxe novas pessoas pro universo dos mangás e dos animes. Então por causa disso, eu deixo ela nessa lista como uma recomendação. Porque eu acho que todo mundo que gosta desse universo está curioso pro final. Até pra quem já leu o mangá e conhece o final. E eu sei que o mangá é muito criticado. É o final. Mesmo assim, essas pessoas querem ver. Pra ver como eles vão fazer o final no anime. Então por isso que tem que ter essa continuação aqui. Porque é o final de uma obra tão importante. Há praticamente uma década que está sendo lançada. Shingeki no Kyojin. A próxima que eu também tive uma dúvida. De onde colocar assim continuação ou novidade. Seria um anime que ele é meio que um spin-off. Que seria o MF Ghost. Pra quem não conhece. MF Ghost. Ele não é exatamente uma continuação direta. Ele é meio que um spin-off barra continuação barra novidade. Porque MF Ghost, ele é, vamos dizer assim, um spin-off de Initial D. Initial D é um anime de carro que fez muito sucesso. Tem uma grande quantidade de público. E aqui, nessa obra, ele é uma continuação. Mas não só uma continuação que se passa no mesmo universo. O protagonista de Initial D tem uma participação na obra. A obra realmente tem uma ligação. Eu até acredito que quem nunca viu Initial D consegue assistir a obra. Consegue acompanhar a partir desse spin-off. Vai se perder uma informação ou outra. Vai ter uma referência ou outra que não vai entender totalmente. Mas, mesmo assim, dá pra acompanhar. E eu recomendo. Porque Initial D pode ser melhor que MF Ghost em vários quesitos. Porque a estética era diferente. Porque a obra era diferente. Pode ser que esse anime não funcione tão bem como Initial D? Pode. Mas eu acho que vale a pena. Porque existem poucos animes de carro, de corrida, que realmente são bons. E Initial D era esse tipo de carro. Sem contar que vai ter algumas discussões desde a premissa que podem funcionar muito bem. Como a diferença de carro. Como os carros da época. Como os carros do dia de hoje. Mudam completamente a forma como a corrida faz. Inclusive, uma das premissas é essa mudança de carro. E como o corredor tem que correr muito mesmo. Então, pra quem gosta de corrida, recomendo muito. Tanto Initial D, como quem entra nessa obra também de cabeça. Pra ver as discussões diferentes. Quem gosta de Initial D, quem cresceu assistindo. Pode assistir também. Porque eu acho que vai ter essa ligação emocional que tem. E vai ser um bom anime de corrida. Eu gostei da animação, gostei dos traços, do design. E por isso que eu também coloco ele nessa lista. E a partir daqui, vamos para as novidades que vão sair. E começamos com The 100 Girlfriends Who Really 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 Loves You. É um anime que, quando eu comecei a ler sinopse, ele não chamou a minha atenção. Mas quando eu fui progredindo a sinopse, aí ele chamou a minha atenção. Porque a história do anime conta a história de um menino. Que ele nunca, nenhuma menina nunca quis ele. Mas um dia, uma pessoa, um sábio, meio que fala pra ele que ele vai conseguir um deus praticamente. Fala pra ele que ele vai conseguir conquistar toda a garota que ele quiser. As próximas 100 garotas vão se apaixonar completamente por ele. E até esse ponto da obra, a obra não tinha me prendido. Porque só parecia mais um anime de Harren com várias meninas atrás de um cara. E isso não chamou a minha atenção. O que chamou a minha atenção é que todas vão se apaixonar por ele. Mas ele tem que se apaixonar pelas de volta. Porque se ele não se apaixonar pelas 100, elas vão morrer. Se ele ignorar elas, se ele não ligar pra elas, se ele não se importar de forma nenhuma com elas, aquela garota vai morrer. Então esse anime me chamou a minha atenção a partir daí. Como esse anime vai funcionar. Porque ele saiu de um anime de Harren pra um anime muito mais interessante. Que seria uma comédia muito mais engraçada realmente que pode entregar aqui. Sem contar que me gerou uma outra curiosidade que é. Como esse anime vai trabalhar sem garotas. Como vai ficar algo coeso. Tá bom que o anime vai ter 25 episódios. E pode até mais temporadas. Mas sem garotas. Sem romances diferentes. Eu sei que aquele anime que é pro público assistir e ficar torcendo pra uma garota ou outra terminar com o menino no final. Qual que vai ser a que vai terminar com ele? Isso é interessante. Mas como vão trabalhar essas personagens? Essa curiosidade de como o roteiro vai trabalhar. Como a comédia vai ser trabalhada. Como o romance vai ser trabalhado. Chamou a minha atenção. E o estilo do anime, a premissa também chamou a minha atenção. Tanto que tinha outros animes de romances na lista. Alguns que eu até pensei em colocar. Mas estavam muito no genérico. Muito no superficial. Pode até ser que eu assisto e trago a crítica no canal. Esse é o tipo de anime. Mas esse é o anime que eu vou ver. Eu vou ver porque a comédia chama a minha atenção. A animação chama a minha atenção. E a parte realmente da premissa chama a minha atenção. Como vão trabalhar essas garotas. Tudo isso chama a atenção. E por isso eu vou ver ele. E por isso que eu recomendo. Quem gosta de romance. Quem gosta de comédia. Mas mais focado na comédia do que um romance. Eu acho que esse anime vai funcionar perfeitamente pra você. Assim como eu acho que vai funcionar pra mim. E o próximo anime que também é uma novidade. Seria Undead Unluck. Anime esse conta a história de uma menina. Que não tem nenhuma sorte na vida. Até que um dia ela esbarra com um zumbi. Um morto vivo. Que seu único objetivo é morrer. Bom. A sinopse não chamou tanto a minha atenção assim. O que chamou a minha atenção foi outros fatores. Foi a parte do design. E da animação que aparece no trailer. Isso sim chamou a minha atenção. Eu achei um design muito bonito. Eu achei os personagens muito bem feitos. E principalmente a animação está de impressionar. Desde as cores até a fluidez da animação. E já era esperado. Quando você vê que a staff da obra. É a mesma staff que cuidou do anime Fire Force. Que era muito bem animado. Que era muito bem feito. É um anime que você pode julgar a história ou não. Ou você quer uma história que muita gente gosta. Muita gente não gosta. Mas a animação era muito boa. E aqui traz isso. Até com mais cores. E olha que Fire Force tinha muitas cores. Então. O que chamou a minha atenção. Mais do que a sinopse. Mais do que realmente a premissa. É a animação. Como está bem feito. Como está fluido. E como entregou a ação. Claro. Isso pode realmente ser uma pegadinha. Porque normalmente existem muitos trailers de anime. De temporadas novas. Que eles pegam os dois, três primeiros episódios. E o trailer só vai até lá. E isso acaba se tornando um problema. Porque quer dizer que eles animaram só até ali. E a partir dali pode ser que eles tenham um outro animador. Pode ser que o animador tenha que trabalhar em muita coisa. E cair a qualidade. Então pelo menos. Para esse começo. Com certeza eu vou ver. Com certeza eu vou dar uma chance. A premissa não é ruim. A premissa é interessante. Se for bem trabalhada com uma boa comédia com ação. Acho que assim pode funcionar muito bem. Mas principalmente. A animação. Se ela for bem feita. Se ela for fluida. E os personagens forem minimamente interessantes. Deixar um anime muito gostoso de assistir. E por isso eu coloquei ele nessa lista. E o penúltimo anime dessa lista. É Soussou no Friday. Anime esse. Que eu sei que tem mangá lançado. E que faz muito sucesso. Mas eu não conhecia a obra. Até ver o lançamento que vai ter nessa temporada. Fui atrás do trailer. Fui atrás da sinopse. E eu adorei a sinopse. Esse é um dos animes que eu realmente estou mais ansioso. Para ver nessa temporada. Para mim. Todo anime. Que faz com que você pense. Ou pelo menos. Tenha o mínimo de uma discussão. De você pensar. E sair do padrão. Do que os animes querem trazer. Já chama a minha atenção. E Soussou. É esse tipo de anime. E por que eu falo isso? Porque a história. Conta a história de uma elfa. Que tinha um grupo de amigos. Que juntos. Derrotaram um grande mal daquele reino. O grande problema é. Quando ela terminou isso. Ela resolveu que ela iria fazer uma jornada. Para conhecer o mundo como um todo. Assim que ela faz essa jornada. Ela volta. Só que nisso passou 50 anos. Quando ela volta depois de 50 anos. Ela percebe que tudo está diferente. Os seus amigos estão mais velhos. A sua história mudou. E ela percebe que. Ela por ser uma elfa. Tem muito mais vida que eles. E aí o anime entra nessa discussão. Sobre o que importa na vida. Sobre o que é o valor da vida. Sem suas amizades. Como você recomeça. É um anime realmente. Que ele vai trabalhar bem a ideia de aventura. Uma aventura medieval. E ao mesmo tempo. Vai trabalhar esses conceitos mais profundos. De amizade. Vida. Nosso tempo de vida. O tanto que a gente tem que aproveitar. O tempo com as pessoas que a gente ama. Então a partir daí. Esse anime me convenceu. Pela sinopse. Ele já me convenceu. Pelas discussões que ele pode apresentar. As elogias que eu vi do mangá. Mostram como eles realmente. Conseguem discutir isso muito bem. E aí chega no trailer. Que mostra uma animação muito boa. Que também chamou muito a minha atenção. Esteticamente. E como pode entregar a partir daqui. Eu acho que esse é aquele anime. Que realmente pode ser aquele anime marcante. A partir dele. E o último anime que eu coloco nessa lista. E não poderia ser diferente. É o anime de Pluto. Com certeza. Se você vive nesse universo de animes e mangás. Com certeza alguém já indicou. Recomendou. Ou praticamente obrigou você. A conhecer a obra de Pluto. E Pluto não é nem o anime que eu estou mais ansioso dessa temporada. É um dos animes que eu estava mais ansioso no ano como um todo. Desde que eu soube que iriam lançar uma obra sobre ele. E por que eu falo isso? Porque Pluto é aquele tipo de anime. Que todo mundo que gosta de pensar. Refletir. Eu acho que esse anime entra nesse cálculo. Ele está no mesmo nível de animes como monstro nesse sentido. Aquele anime, mangá. Que sempre alguém vai recomendar. Sempre todo mundo vai indicar. E você vai ter que ler. E quando você ler. Você vai se impressionar. Porque a obra é muito boa. Os personagens são muito bons. A progressão da obra é muito boa. O final é incrível. E a jornada vale muito a pena. Com discussões muito filosóficas. E cabeça através dali. Porque no mundo de Pluto. Um assassinato acabou acontecendo. De um dos robôs mais famosos daquele universo. A partir daí. Um humano também morre. E aí um detetive começa a investigar esse assassinato. Enquanto ao mesmo tempo. Ele começa a ver coisas da sua vida. Começa a reviver o seu passado. De momentos mais atrás. Que deixaram ele abalado. É um anime que vai refletir sobre vida. Sobre tecnologia. Sobre futuro. É um anime que realmente vale a pena. Não só o anime. O mangá também. Pode ir atrás do anime. Mas eu recomendo que depois do anime. Leia o mangá. A animação. Que eu tinha um medo. A Netflix mostra que tem uma capacidade de estar acertando. Porque o trailer chama a atenção. Mas como eu falei. Pra mim Pluto. Ele é um anime quase perfeito. Porque é não um anime. Na verdade. O mangá obra. É quase perfeito. Porque eu gosto muito dos personagens. Gosto muito da história. Gosto muito das discussões. É um mangá que eu já li mais de uma vez. Pra mostrar como eu fiquei impactado pela história. Como eu quis saber mais. Como eu quis revisitar. E eu espero. Eu fico feliz que finalmente. Ele vai ganhar um anime. E depois que eu vi a animação. Eu pensei. Esse vai ser um dos grandes animes do ano. É só eles acertarem na animação. Que estão acertando. E souberam ter alguém que tem uma boa adaptação pra história. Pra manter um bom ritmo. Que Pluto pode ser o grande anime do ano. Pelas discussões que ele apresenta. Pela forma como a história vai progredindo. E também. Como que você consegue refletir em cima daquilo. Sem contar que a parte da investigação também é muito boa. É muito legal a parte de como você entra ali. E por isso. Que ele se torna um dos animes que eu estou mais ansioso do ano. Como um todo. Curte pra fortalecer o canal. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual anime você acha que faltou nessa lista? Qual anime você mais está ansioso? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.